Oi gente, nessa aula a gente vai fazer a revisão do assunto de árvores, da estrutura de dados árvores. Bem, o que a gente vai ver nesse primeiro vídeo? A gente vai estudar os conceitos básicos sobre a estrutura de dados árvore, tá bom? O que é uma árvore? Uma árvore é um tipo de dado abstrato não linear. Isso quer dizer o que? Ela não é, por exemplo, uma estrutura de dados como uma fila, como uma pilha, que elas são lineares, uma estrutura sequencial. Uma árvore, ela na verdade, ela armazena elementos de maneira hierárquica. Se a gente for pensar aqui num desenho da árvore, por exemplo, nós vemos aqui que tem algum tipo de hierarquia, que a gente tem coisas abaixo das outras e formando uma hierarquia. Na árvore, com exceção do elemento do topo, cada elemento na árvore possui um elemento pai e zero ou mais elementos filhos. Isso quer dizer o que? Quem é o elemento do topo nessa árvore? O elemento do topo aqui é esse elemento A. Você percebe que ele não tem pai. Então, esse cara, a gente vai até chamar ele posteriormente de raiz, esse elemento. E cada elemento, ele pode ter zero ou mais filhos. Então, o A, ele tem dois filhos, pode ter mais dois filhos, porque aqui, no caso, é uma árvore que a gente diz que é binária, mas a árvore pode ser de outra maneira. A gente vai ver alguma desenho ali mais na frente sobre isso. Bem, e alguns elementos não têm filhos. Por exemplo, D, E e C não têm filhos. Cada elemento, com exceção do topo, tem um elemento pai e pode ter zero ou mais filhos. Bem, a representação gráfica de uma árvore é realizada através de figuras geométricas interconectadas por linhas para demonstrar as relações entre pais e filhos. Então, essas linhas que tem entre os elementos, elas demonstram quem são os pais e os filhos. Vamos ver algum outro tipo de representação da árvore aqui. Esse caso aqui de uma loja, uma loja de eletrônicos, que a gente tem aqui já é uma árvore binária. Esse elemento do topo aqui, ele não tem pai e ele possui quatro filhos aqui. Alguns aqui não têm filhos e outros têm filhos também. Aqui é o departamento de vendas, vendas domésticas internacionais e assim por diante. Esse internacional aqui tem três filhos, esse overseas tem quatro filhos. Então, a gente tem os pais, purchasing aqui tem como pai o electronics, manufacturing também tem pais como electronics. E o elemento do topo que não possui pai, ele é chamado de raiz, certo? De raiz da árvore. Agora vamos para uma parte que eu adoro, que é a definição formal da estrutura de dados. Formalmente, define-se uma árvore A como um conjunto de nós que guardam elementos de forma que os nós possuem uma relação do tipo pai e filho, que satisfaz as seguintes propriedades. Se A não é vazia, então ela possui um nó especial chamado de raiz de A, que não possui pai. Já falamos sobre isso aqui nesse vídeo. Cada nó V de A, ou seja, cada elemento da árvore que não seja raiz, possui um único nó pai, W. Digamos, a gente está dizendo que é pai W. E cada nó que tem W como pai é filho de W. Então, nesse exemplo que a gente estava vendo aqui, por exemplo, a gente tem esse cara aqui. Ele é pai de B e C. B tem A como pai, C tem A como pai. E a gente tem algumas outras relações. Dois nós que são filhos de um mesmo pai são ditos irmãos. Então, B e C são irmãos porque tem A como pai. D e E também são irmãos porque tem B como pai. Um nó V é chamado de interno se possui um ou mais filhos. Por exemplo, B é um nó interno porque ele possui dois filhos aqui. A também é um nó interno, possui dois filhos. Falamos que o nó V é externo, se V não possui filhos. Por exemplo, D, E e C não possui filhos, então eles também são chamados de nós externos. Um nó externo também é conhecido como folha, mais comumente conhecido como folha. Outras relações. Nós temos também o conceito de arestas e caminhos numa árvore. Uma aresta de uma árvore, A, é um par de nós, V e U, tal que U é o pai de V ou vice-versa. Então, por exemplo, B e A, eles formam uma aresta. Esse par de nós aqui formam uma aresta. A gente tem até essa linha ligando como se fosse uma aresta. Mas quando a gente vai criar realmente a estrutura de dados, essa aresta não forma um objeto. A gente vai ver aqui o nó, esses elementos da árvore, cada nó desse, é um elemento da árvore que é chamado de nó, eles formam um objeto. A estrutura de dado árvore também forma um objeto que contém esses nós. Mas a aresta não vai formar um objeto, tá? Ela é só uma representação, mas esse conceito existe. Um caminho de A é uma sequência de nós, tal que quaisquer dois nós consecutivos, em sequência, formam uma aresta. Por exemplo, eu tenho um caminho de D a C, porque qualquer nó consecutivo de D a C aqui, eles formam uma aresta. Então, eles têm um caminho. De D a E, eu tenho um caminho, passando por B, chegando em E. De A a E, eu também tenho um caminho. Então, eu começo em A, passo por B, que é uma aresta. B para E também formam uma aresta. Então, de A a E, eu também tenho um caminho. Vamos falar sobre o conceito de profundidade, que é um conceito que pode ser bastante importante para a gente. A profundidade de um nó é dada pelo número de seus ancestrais, excluindo-se o próprio nó. Então, vamos ver aqui. A, qual é a profundidade de A? Bem, A não tem nenhum ancestral. Então, ele tem profundidade zero. B, tem quantos ancestrais? Tem um ancestral só. Eduardo, C não é ancestral de A? Não. Ancestral é relativo ao pai. B só tem A como pai. Assim como C também só tem A como pai. Então, B e C tem profundidade 1. D, qual é a profundidade de D? D tem profundidade 2. E E tem quanta profundidade? 2 também, porque ele tem um ancestral B e A também é ancestral de E, indiretamente. Porque A é pai de B, B é pai de E, então ele tem dois ancestrais. Ele tem profundidade 2, assim como o D também tem profundidade 2. Então, profundidade se diz respeito ao número de ancestrais que o elemento tem, excluindo-se ele mesmo nessa contagem. A altura de um nó. A altura de um nó em uma árvore, A, define-se da seguinte forma. Se o nó é uma folha, então sua altura é zero. Então, vamos ver aqui. D, E e C, eles têm altura zero. Diferente, por exemplo, da ideia da profundidade, que todos os elementos no mesmo nível tinham a mesma profundidade. Então, dependendo dos elementos que a gente tem na árvore, pode ser que a altura, apesar de os nós estarem no mesmo nível, que a altura seja diferente. Então, D, E e C, ambos têm profundidade zero. Bem, e se não fossem, se eles não forem uma folha? Se não, a altura do nó é dada pela altura máxima de seus filhos mais 1. Então, vamos ver aqui. D e E têm altura zero. Como é que a gente calcula a altura de B? A altura de B é dada pela altura máxima de seus filhos. Bem, D e E têm a mesma altura, é zero. Então, B vai ter altura 1. Agora, como B tem a altura 1 e C tem a altura zero, como é que a gente calcula a altura de A? Bem, qual é a altura máxima dos filhos de A? Bem, C tem a altura zero, B tem a altura 1. Então, B tem uma altura maior que a de C. Logo, a altura de A vai ser a altura de B mais 1, chegando a altura 2 para A. Então, A tem a altura 2. Assim como A é a raiz, a árvore também tem a altura 2 no final das contas. Ok? Árvores binárias. A gente está colocando muitos desenhos já de árvores binárias aqui. Então, vamos falar o que é uma árvore binária. Diferente de qualquer outra árvore, as árvores binárias possuem as seguintes propriedades. Cada nó tem no máximo 2 filhos. Às vezes a pessoa fala errado assim. O que é uma árvore binária? Árvore binária é uma árvore que tem 2 filhos. Uma árvore binária não é uma árvore que tem 2 filhos. Uma árvore binária é uma árvore em que cada nó tem no máximo 2 filhos. Então, tem que ter cuidado com esse conceito. Não é uma árvore que tem 2 filhos. Porque senão, só teria, por exemplo, A e B, ou A ou C. Uma árvore binária é uma árvore em que cada nó tem no máximo 2 filhos. Os nossos filhos são nomeados por filho à esquerda e filho à direita. Então, B é filho à esquerda de A. C é filho à direita de A. D é filho à esquerda de B. E é filho à direita de B. Ok? Então, para a gente poder montar uma estrutura de dado, árvore, certo? A gente precisa primeiro ter uma estrutura do nó de uma árvore. No nó de uma árvore, a gente vai ter algumas propriedades específicas. Como, por exemplo, um nó é uma árvore binária. Todo nó vai ter um pai. Mas, Eduardo, se ele for a raiz, então esse pai vai receber nulo, nesse caso. Mas, vai ter esse atributo lá, dentro do objeto que representa, o registro que representa um nó. Ele vai ter um outro atributo para dizer quem é o filho à esquerda do nó. Outro atributo para dizer quem é o filho à direita. Um atributo para a chave. Ok? E pode ter dados satélites. O que são esses dados satélites? São o seguinte. Esses quatro atributos aqui, são os quatro atributos básicos de um nó em uma árvore. Só que, quando a gente está fazendo computação, a gente não está somente fazendo árvore só para desenhar uma árvore. Esses elementos bonitinhos aqui. A gente está querendo aplicar árvore para poder fazer cálculos computacionais aplicados em algum contexto, em algum campo de estudo. Esses dados satélites vão ter a ver com o campo de estudo onde está se aplicando a árvore. Essa estrutura aqui, esses quatro elementos aqui, são para poder organizar a estrutura como uma árvore. Para poder organizar os nós como um árvore. E os dados que vão interessar para a gente mesmo, para manipular, são os dados satélites que têm a ver com o campo de estudo onde ele está sendo aplicado. Tudo bem? Bem, nessas aulas aqui dos vídeos, eu não vou entrar no mérito dos códigos, tá bom? A gente vai ficar mesmo só na parte conceitual, por enquanto. Tchau. Legenda Adriana Zanotto